Andarilho Encantado Prisioneiro seu, namorado, balarina da caixinha de música Passando seu, sapatilhado, tirando, girando, corriga mágica Prisioneiro seu, namorado, balarina da caixinha de música Passando seu, sapatilhado, tirando, girando, corriga mágica Passando seu, sapatilhado, chapa, chileiro, chapa, valete, valete Valeu de outro, puta que, carambia que eu vejo um beijo somando ao ponto Vada, uê, que o frio é um aluno, balançando a praça Eu falei, faraó, a suor e cerveja, cada se me beija, a força me beija Eu falei, faraó, a mão não se perca, se desapareça, não se esqueça de mim Achei, achei, vivi, vivi Com esse conto de sagas, do anjo sem atas, do santo do bem Bringando fantasiada, nessa lata, lata, de erro, mandei Opa, tá lá em casa, que eu sou, eu vou fantasiada, amor Opa, tá lá em casa, que eu sou, eu vou fantasiada, amor Vem brincar, desuso, vem brincar, desuso Rodarinho encantado, nascido em fevereiro Sonho eletrificado, hoje a guitarra cantou primeiro Novas colas de samba, de roda, da varia, fui tudo inteiro A alegria, minha porta, senhora, do amor, só o prisioneiro Prisioneiro seu, namorado, palarina, caixinha de música Balançando ao seu, sapateado, tirando, tirando, roda mágica Prisioneiro seu, namorado, palarina, caixinha de música Balançando ao seu, sapateado, tirando, tirando, roda mágica Aqui tá uma chapa, chilete, calada, valete, valete, valete Totejo, dança, manda o som do paga, uê O meu boloso, bagançando a praça Eu falei, fará, eu posso anser, beijar E a dança vizem com a minha pres fiance, eu falei, fará A manho que cerca, não seios apareçam, não se esqueçam de mim Achei, achei, me vem, me fez Com esse mundo de sagas, voando sem asas Pensando com o rei, brincando fantasiada Nessa batata de era uma vez Vou botar lá em casa, que eu sou Eu vou fantasiada, amor Vou botar lá em casa, que eu sou Eu vou fantasiada, amor Vou botar lá em casa, que eu sou Eu vou fantasiada, amor Vou botar lá em casa, que eu sou Eu vou fantasiada, amor Que linda é o Holandu, balançando a praça 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 Valeu!